O vídeo de hoje é para falar de uma outra série que eu tenho feito, que não é aqui no YouTube, mas eu te convido para você conhecer. Eu estou no Instagram também com o Leo Saldanha Job, é Leo underline Saldanha underline Job, J-O-B. Eu vou colocar o link aqui para você ir lá me seguir. Eu tenho postado lá diariamente um conteúdo que não está aqui no YouTube sobre marketing, os pilares do marketing na fotografia. E eu já fiz vários vídeos, estou publicando lá com frequência, e às vezes eu fico pensando, poxa, o pessoal que está no YouTube, que me acompanha, e eu tenho uma audiência recorrente aqui, que de repente não está lá. Aí eu pensei, poxa, não faz sentido eu não falar disso e não levar as pessoas para lá. Mas eu vou só te dar um geral do que eu tenho publicado lá. São vídeos até longos, longos como eu tenho feito aqui também, se for pensar em termos de internet, né? Mas estou entregando conteúdo, acho que a gente tem que ir para esse caminho. Eu vou falar um pouco por que eu criei essa série. Sentindo a necessidade de usar o vídeo com mais frequência. Sempre falei para os meus alunos, em turmas, em palestras, nos conteúdos de pesquisa que eu vejo, que o vídeo só cresce. E aí eu falei, vou testar isso na prática. Estou falando para as pessoas e não estou praticando. Eu comecei esse trabalho ano passado, de fazer mais vídeo. Aliás, o vídeo, eu mergulhei nele com curso online, tudo em vídeo, né? Vídeo ao vivo. Mas o vídeo gravado, o vídeo em geral, tem muita força. E eu tenho visto isso na prática. Aqui no canal do YouTube, embora eu tenha 120 inscritos, Até pouco tempo atrás tinha bem menos que 100, inclusive. O que eu tenho visto é que não dá para se levar por esse número de inscritos. O meu número hoje de espectadores únicos é para a faixa de 700, 800 no mês. É muito bom. É como se fosse uma sala de um congresso grande, como a gente fazia na Fotografar. E está crescendo. E espectadores recorrentes por dia também crescem. E os números são incríveis, assim, na quantidade de pessoas que têm se engajado. É muito bacana. E o mais interessante, no caso do YouTube, é que fica no tempo. Então, as pessoas vão lá, pesquisam sobre um determinado termo. Fotografia, por exemplo, é um dos que trazem para o meu conteúdo. Outros que eu fiz, enquanto eu uso aqui Polaroid e outras coisas. Então, fica realmente uma espécie de cardápio de coisas, de conteúdos, que as pessoas vão entrando no tempo. Tem vídeos antigos que as pessoas estão entrando hoje, vão entrar amanhã e seguem isso. E por isso que a coisa vai crescendo no tempo. No último mês, mês passado, eu tive 1.300 espectadores no mês todo. Que assistiram, únicos, que assistiram os vídeos aqui do canal. Isso me deixa muito feliz. E muita gente que não estava me acompanhando. Inclusive. Então, você veja a força do vídeo. O vídeo só vai crescer na internet, nas redes sociais. Está se falando já nem... O Samsung está estudando 6G. A gente está aqui e ainda nem chegou o 5G ou 6G. Em 2015 para cá, que começou as transmissões de lives, Periscope, Instagram, Facebook. Foi a chegada do 4G. E com as redes sociais acompanhando isso. A era do vídeo ao vivo, com qualidade e de você poder fazer ações de marketing, conteúdo. Se você não tiver uma estratégia de vídeo, até para aparecer, vai ficar complicado. Para mostrar seu conteúdo, seu trabalho e tudo mais. E outra coisa importante, aí eu trago, levo para o Instagram. Por que eu estou começando a fazer vídeo lá também, conteúdo só para lá? Primeiro que assim, o formato é outro. Vira, o formato é diferente. Segundo, que a vantagem do IGTV, que é um dos poucos lugares do Instagram, poucos não, é o único lugar depois da bio, que tem link. Você consegue colocar links nos vídeos, no IGTV. Inclusive, se você não tem 10 mil seguidores, você consegue fazer um arrasta para cima. Se o vídeo tiver um tempo lá determinado, acho que um minuto e meio para cima. E isso faz com que você possa ter um arrasta para cima, que vai levar você para o vídeo. Então, você faz um arrasta para cima, que leva para o seu vídeo no IGTV. E aí, a pessoa vai lá e olha e pode clicar no link clicável, que é o único lugar depois da bio que você pode fazer isso. Outra coisa é a visibilidade. No IGTV, no YouTube, a visibilidade é no tempo. E as pessoas vão pesquisando, achando, é outra coisa. Afinal, é o segundo maior buscador do mundo, né? No Instagram, ele também vai ganhando no tempo, tem pesquisa, coisa e tal, mas é diferente. Ele já te entrega mais, pelo menos na percepção que eu tenho. Eu não tenho muitos seguidores lá no Instagram, do Leo Saldanha. E é importante que quando eu posto alguma coisa, são três curtidas, quatro, pouquíssimas. Eu tenho poucos seguidores lá. Mas, quando eu postei o vídeo e agora olhando, eu estou chegando em muito mais do que 10% de alcance. E a gente está falando de um alcance agora no Instagram muito menor. Então, pensar em vídeo, olhar para isso, a estratégia. Não estou falando para você aparecer, não estou falando para você fazer dancinha. Estratégia, quem sou eu, qual que é... E aí tem a ver com o conteúdo que está lá, nos pilares do marketing. Só para te levar para lá, para você, caso você queira acompanhar, tem o link aqui embaixo para você saber onde estão os conteúdos e poder acompanhar. Mas tenha um pensamento de vídeo para o teu negócio de fotografia. É algo que, para aparecer, se você quer fazer publicação, divulgação em rede social, o vídeo é o caminho orgânico que me parece fazer mais sentido. Ok? Obrigado e até a próxima. Faça vídeos.